essa é a primeira batalha do anime que vocês pediram aí nos comentários mano então vamos que vamos vamos detonar lembrando que sempre que eu jogar com master diablos eu vou estar invertendo a base valeu para a gente sempre ver como é que ele sai e o oi 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 e beleza hein cara ele é muito rápido E aí oi 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 vamos usar uma tática diferente jogar ele mais fraco para ele já ficar rapidinho no centro da arena vamos ver o que que vai acontecer ele já vai para o centro da arena tenho certeza a i oi 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 puro e aí oi 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 e ai 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 oi oppsmad oi 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 onde não sabe já está emprimado agora muito bem vamos fazer o seguinte vamos inverter ele aqui eu vou mostrar só mais uma vez para vocês como é simples já estamos com o giro para direita aqui a gente coloca a nossa peça ela já vai ficar emprimada aqui colocou o gatinho travou e já está com o giro para a esquerda é muito prático a Takara Tomy mandou muito bem nisso aqui vamos ver como ele vai sair com o giro para a esquerda eit! vamos embora olha só ficou uou 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 gente que beleza Joguei bem fraco agora Eu joguei muito fraco Olha só que bonito efeito visual Desse giro para a esquerda Caramba, na hora que eu fui puxar, escapou da minha mão Chegou até aqui só, eu fechei muito devagar e ele foi na arena Uau, é difícil de controlar esse cara na arena aqui Vamos jogar ele um pouquinho mais inclinado agora Eita, agora também foi rápido Vamos girar ele para a direita de novo para a gente já finalizar o vídeo Uau Uau É isso aí manos, eu espero que vocês tenham curtido Já vou pegar já outra batalha dos comentários que vocês deixaram Já vou colocar aí, beleza Então é isso aí Um grande abraço, fique em paz, valeu, falou Tchau 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 Tchau